Para aí, parou, 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 parou Escuta aqui Eu sei que tem gente aplaudindo Agora a gente não é palhaço não Pra ficar ninguém jogando nada nessa porra dessa merda aqui E eu queria dizer outra coisa pra vocês Vou tratar mal a puta que os pariu, moro? Vocês vão todos tomar no cu Exceto quem não tá tomando no cu Vai tomar no cu, seus babá